Olha como eu aprendi a tabuada do 6. Primeiro você vai começar com 5 aqui, e vai subindo de 5 em 5. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Depois basta somar com esses algarismos aqui. 5 mais 1, 6. 10 mais 2, 12. 15 mais 3, 18. 20 mais 4, 24. 25 mais 5, 30. 30 mais 6, 36. 35 mais 7, 42. 40 mais 8, 48. 45 mais 9, 54. 50 mais 10, 60. Está aqui a tabuada do 6 para vocês.